O que nós identificamos? Nós identificamos, sim, centenas, milhares de postagens de ameaças, de conteúdo de ódio, de vídeos, de convites e assim sucessivamente. Essas imagens, essas postagens são imediatamente comunicadas às autoridades locais. Dou um exemplo de uma operação que aconteceu ontem e hoje envolvendo o Maranhão, meu estado. Foi identificado que havia um grupo de jovens do Maranhão sendo assediado via internet por jovens situados em Goiás, em São Paulo, e esses jovens fazendo propagação, divulgação de conteúdo de ódio e incentivando ataque contra escolas. Essa informação foi compartilhada, as polícias civis do Maranhão, Goiás e São Paulo agiram, houve apreensão de menores, realização de buscas e apreensões. E veja, o que foi encontrado lá? Suástica, nazista, arma. É isto que está na base. Há ação de lobos solitários, há ação de oportunistas, há ação de psicopatas, sim. Mas há também uma orquestração de gente que se inspira nesses agrupamentos extremistas. 20 de abril é de onda de Columbine. Então, nós estamos atuando na contenção desses agrupamentos, na investigação, estamos intensificando. Basicamente, a Polícia Federal está atuando em relação aos grupos nazistas, neonazistas, propagadores de condutas criminosas, a partir dessa inspiração ideológica, e as polícias civis coordenadas pelo Ministério da Justiça, pela Senasco, nessa rede chamada CyberLab, que é a nossa rede de delegacias de crimes cibernéticos, com os estados atuando na contenção. E as operações têm sido diárias. As senhoras e senhores estão acompanhando, infelizmente, têm sido diárias, porque houve esse descontrole, a partir de um certo momento no Brasil, que se banalizou a violência. E essa banalização da violência ampliou o que já existia. Já há análise da atuação desses agrupamentos há mais de uma década no Brasil. Mas isso foi exponencialmente ampliado por essa ideologia, e nós precisamos conter no ambiente que isso se difunde, que é a internet. Essa portaria é o caminho. É o caminho normativo. Pela primeira vez, nós temos um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas, que durante anos disseram que elas eram neutras, e que, portanto, elas não eram responsáveis, são. O que a portaria afirma é que são responsáveis, politicamente, socialmente e juridicamente, porque essas empresas são prestadoras de serviço. Eles selecionam o conteúdo que nós visualizamos. Eles impulsionam conteúdos. Eles influenciam, portanto, no conteúdo que circula na internet. Eles não são um mero recipiente em que você coloca qualquer líquido. Eles ajudam a escolher o líquido que o consumidor vai encontrar dentro do recipiente. Isso demanda uma regulação do Congresso, eventualmente o julgamento no Supremo, mas nós estamos nos alimentando das melhores experiências internacionais, notadamente aquelas vigentes hoje na União Europeia. Legenda Adriana Zanotto